Eu mato de cima pra todos arrombado que falou que o meu som não é sina Põe a culpa no beat ou na rima, eu sou um bap Mas se quiser vem no trap que eu te bato na batida Que cê diz que domina, boy Me dê resiliência e sabedoria pra não explodir tudo igual o Hiroshima O movimento tá tão burro que eu acho que não entenderam a riqueira É trap, primeiro trap, meu Deus Pode passar, vou bater no Breno e no JP que é sem ideia Você não vai ganhar, cuzão, que hoje cê não trouxe a Ema pra pateia Cê nunca vai entrar no verso que é sem snob Certeza que cê quer me gastar? Com o bonezinho de atendente do Bob's? Atendente do Bob's, meu mano, cê sabe, você tá louco Atendente do Bob's, terceira vez que a gente batalha Cê vai querer a sua rendombro? Agora infelizmente sua rima é evaporado Mano, você tá ligado que você tá com o bonezinho Bob rimando, sua irmã é feia Sabe por que você tá com o bonezinho Bob? E por que é Bob e você quer batala na aldeia? Mano, sai daqui, sai da peite rimando, você é um cabaço Na verdade não é nada e dobro não é Bob E na batalha a bola regaça Para, 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 mano Sua rima não é linda Ele é o Bob, na sua cabeça tem Bob's Dona Florinda? Não tô entendendo qual é que é Sabe, meu mano, batando a trave Já tá quem chega te destravando Sabe, meu mano, meu flow é chave Mas cê tá mal, e nesse verso você já foi O Tsunidobo não é do Bob, é do BK Eu sou favela vive, parte 2 Cê nunca vai entender no verso que é verdadeiro Te mato no trap, já que é favela vive Dois batalhos até se fosse funkeiro É favela vive, cê já sabe que está limbo fluindo É favela vive, sua rima é mais ridícula do que o Gustavo, o Lázaro e o Regino E cê falou que é Bob e da Dona Florinda, meu mano Sabe, você fica pra trás, é Dona Florinda, eu sou sua madruga Só não te dou outra, porque eu já se funkei demais Eu tô tomando fundo, meu mano, e mano, agora cê sabe perder a disputa Sabe por que ele se sinto funkeiro, cê perde, vou deixar sua história oculta Mano, cê não vai pegar a diferença que eu sinto, você é cruzão É muita ideia pra racucinar, você é um cara que fica na ilusão Aí, não fica na ilusão, só vem meu mano na pista Jota que chega rimando, não falou que é ilusionista Cê tem tempo, não é mano, que essa é verdade É um papo pra vocês, dá pra acreditar que vai mudar se trocar o nome de favela pra comunidade Barulhos, barulhos pra essa batalha, família Barulhos, barulhos, família, uma batalha na humildade Quem começou foi o Maru Peixe e o Manapolo Foco na votação, barulhos, barulhos, Peixe e Apolo Barulhos, barulhos, Brenos e JP JP e Brenos, primeiro round, tudo que vai ser A mesma vibe pro segundo round, que o primeiro round foi monstro, na moral Crocato da rosa, meu irmão e Rico Barulhos da rosa Barulhos, 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 barulhos Braulhos da rosa, barulhos, barulho Uou 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 Eu falei até de chave Sabe como eu chego aqui rimando No mão no cristalique eu sou mito É chave Só que pelo seu formato Você não é um peixe Você é um aerolito Pó Ela fala Que eu tava lendo Um cristalique eu ensino Aerolito Só rima de inseto Hoje eu sou champion Que matou o churrumino Pode pás Num danço pesado Meu manu que se assemelhe Se save um cara ruim Não é em olho Olha ele Olha ele Olha ele, olha ele, sabe que eu sou sagaz, pô se eu vou te bater, vai, 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 vai E aí, olha ele, 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 olha Então demorou, demorou, demorou É, é pra falar de chave, cê sabe que eu chego rimando Mano, agora assemelhe Com peixe achar que rima melhor do que eu Que burro, na zero pra ele Só pra acabar com a sua vida Olha como é que eu vou rimanar que é o seu fim Ele acha que é trap star porque é herói Só que eu que chapolim Eu termino Num verso pesado que já desliza Já que é Chaves contra o peixe Você fará melhor morrer do que perder a vida Olha só meu mano como que eu faço aqui Nesse verso louco meu mano que eu só creio Você quer falar o que? Até um tempo atrás você era o tesouro da mamãe Ele quer falar de família Mas não esse é o desfecho Mano não fica triste eu te bati Quando tudo passa eu vai em peixe Tá ligado mano? Você vai pra dizer antes que eu te dar Eu sou professor de Jafai e de fuzil Tá, tá, tá lá, tá, tá Pesado, vai, vai Põe o bicho de novo pra última Vai caralho Só que nós não sabemos que é Chaves De batuí movimento retiro e unifame Só que sabe que é o ditado Deus ajuda quem cedo madruga Imagina os poeta que não dorme É só desfazer 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 Não pode clichê Vai matar ou vai morrer Não pode clichê Não pode clichê Você vai matar, não vai matar, vai matar ou vai morrer Então pega o Mike Madufri, naquele beat rasante O que acontece aqui? É uma barra de estudante Pega o Mike Madufri, naquele beat rasante O que acontece aqui? É uma barra de estudante Mano, você sabe que você não dorme E nesse trap você nunca avança Pega meu flow, parça, eu sou fuzileiro Que mata na guerra e nunca descansa Pega sua boca no meu mano, rima no abano Sabe que você já perde a esperança Demorou, você quer falar de guerra Só que com o rap o apolo é casado Tem a trip se aliança Deixa comigo, sabe que agora eu já empico Só que ele quer falar de chave Seu flow é quadrado igual a bola no tubo Pega sua boca no meu mano, rima no abano E sua rima não é boa Seu rap não vale nem o cruzeiro E eu tenho a triplice coroa Sem mais como que é Mano, sabe, não é improvisado Só que eu sou lutador E você é o cruzeiro que toma o cruzado Ei, esse aqui é Zé Bovinho Na vida dos outros Deixa aqui, agora eu falo ao MC Sabe por que você é estrela Você é cuidar da vida dos outros É Três Maria Piti Porra, você é caralho Sabe que agora eu vou rimar com o cu Ei, só que ele é Três Maria Piti Você perdeu o meu sentido Só pra quem é de quebrada O rap aqui no Ramela Já você é Vivi Senta mais Tá Maria de Janela Você não perdeu o que é Mano, quem chegou na improvisada Você nunca saca na rima Que é louca Por isso você é Maria de Sacada Ei, demorou Maria de Janela Demorou Maria de Sacada Só que você é o pau no cu Você é Maria de Janela E Maria de Janela Nós mata na pedrada A lima que eu faço Você tá no limbo Vai tomar no seu cu Que a pedrada que eu joguei na sua janela Você bota no Cajimbo Ei, eu não tá ligado Eu só te mato Mano, e você é a cura da lila Parsa, você pode jogar a pedra Porque eu sou da vila Eu derroto o Golias Ei, eu não entendo Eu quero que eu te mato Porque sua rima véia Porque eu mato o Golias Eu sou galileu Eu tô galiliano na Galiléia Ei, tá galiliano na Galiléia Demorou, você quer falar Que mata o Golias Só que se você tivesse Um pouco mais de ideias Sabe que agora A outra vez já valia Só que cê não entendeu Caralho Sabe que o Golias É o tamanho da minha fé Davi é o meu tamanho Só que hoje eu viro o jogo Barulhos, barulhos Você é louco Fala na estudante, caralho Quem começou Foi o Apolo Foi o JP Foi o JP Barulhos, barulhos Para as rimas do JP Barulhos, barulhos Para o Apolo JP Apolo Mãos Mãos para o JP Uma mão para o JP Uma mão para o JP Uma, duas, três, quatro Ali com o menino ali Cinco Mãos para o Apolo Apolo É isso, meu Deus Temos bolha de preço Mãe 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 Mãe